Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. É um prazer receber você mais uma vez aqui no canal pra poder falar do bruxão, mano. Poder falar de The Witcher 3, esse game que a gente adora e curte bastante aqui no canal, né? Pessoal, é o seguinte. Como vocês já viram na thumbnail, no título, hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir os lingotes de dimeritio pra fazer, então, as placas de dimeritio. Que até então, né, eu tenho comentado pra vocês como você mesmo forjar. Mas existem vendedores que vendem esses lingotes facilitando, cara, em mil vezes mais rápido, né? A sua criação, a sua forja de armaduras, né? Primeiro a placa e depois a forja. Também outros itens como o Optima Mater também, esse cara vende. Enfim, eu vou mostrar pra vocês. E são itens de criação muito importantes pra poder evoluir suas armaduras, geralmente ali pra nível superior, obra-prima, tá? Talvez o Grão-Mestre tenha também. Mas você vai precisar muito desse lingote em específico e também de Optima Mater. Mater, sei lá, enfim. Galera, conta com o seu like desde o início. Isso ajuda muito o nosso engajamento, né? O YouTube, ele tá muito zoado. Começou 2023 zoado com toda essa história de shorts e tal. E tá acabando com os vídeos, cara. Então dá uma força pra gente, deixa o seu like. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema. Isso é muito importante. E por fim, né, se ainda não for inscrito do canal, fica o convite, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo pra ter acesso a bônus, né, e mimos exclusivos que só os membros do canal têm acesso a isso, tá bom? Obrigado, porque independente dos mimos, né, você vai estar ajudando o canal na linha de frente e eu agradeço demais, galera. Então, bora lá, vamos ver onde fica, né, como é que eu encontro esses lingotes e demais itens. Então vamos lá, pessoal, ó. Eu vou mostrar pra vocês a localização certinha. É um comerciante, tá? E é um comerciante que aparece lá em Skellig. Ah! Antes, né, deixa eu mostrar o que eu tô falando, né, provar o que eu tô falando pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Pra você fazer, por exemplo, ó, armadura ursídia superior, você vai precisar de placa de dimeritio. E pra fazer essas placas, você precisa do lingote de dimeritio. Se você não tiver o lingote, você vai ter que fabricar... Cara, é uma criação reversa bem chatinha. Então, se você já tiver os lingotes, você faz trocentas placas dessa daqui tranquilamente, tá? E o outro, ó, pra fazer a obra-prima, também precisa, ó, três placas. Outro item é esse que eu falei, o Optima Mater, que esse cara também vai ter pra vender. E você precisa pra fazer armaduras, evoluções de armaduras, né? Então, vamos lá. Fica em Skellig e é um vendedor que aparece só num horário específico do dia, ou melhor, da noite. Vamos lá, pessoal. Ó, aqui, ó, Ilhas Skellig. Se você não tiver acesso ainda às Ilhas Skellig, fica tranquilo, vai jogando o game. Em determinado momento, você vai encontrar uma missão de nome Caminho Skellig, se eu não me engano, é isso. E aí, você faz essa missão que ele vai te jogar pra esse mapa aqui, tá? A localização, né, esse lugar aqui é o lugar mais nórdico existente dentro da franquia, tá ligado? Bom, o lugar onde vocês vão é aqui, ó. Porto de Caerthrode. Antigamente, você conseguia fazer, né, com que esse vendedor, né, misterioso, aparecesse aqui em Rogney. Só que na versão atual, não funciona mais. Vem pra Porto de Caerthrode, que aqui vai funcionar. Porém, só de dia esse comerciante vai estar ativo. Se você chegar no período da noite, medita pra qualquer horário, mano. Ó, por exemplo, ó, chegamos de noite. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês o lugar onde ele fica. Olha o cachorrinho. Ó, é um vendedor, pessoal, que vai ficar aqui, ó. Tá? Ele vai ficar bem aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Meditar. Pra qualquer horário da manhã, do dia, eu vou meditar aqui pras 8 horas da manhã. Vamos ver se ele já tá trabalhando. Já tá, ó, tá aqui, ó. É... Nem sempre é esse cara, né, eles mudam os NPCs, mas vai tá aqui. Beleza? E na hora que você vê as mercadorias do cara, olha aqui. Ele vai ter 5 lingotes de dimeritio pra você. Se eu não estiver enganado, cada uma das placas de dimeritio vão exigir de você 2 desses lingotes. Então, dá pra você montar 2,5 aqui. Ah, Calil, mas acabou. O que você vai fazer? Só meditar, velho. Ó, aqui a gente tem também, ó, o Optima Mater 5, tá? Vamos pegar também. Vamos dar uma olhada no que mais esse cara tem. Concha de Quintina. Deixa eu ver aqui. Elixir. Óleo. Lingote de Meteorito, se você quiser, beleza. Essência Cristalizada. Que se você estiver precisando de essência de monstro, tá? Não tem essência de monstro, ó. Mais um lugar aqui, pra você poder pegar a essência cristalizada e desmontar. Beleza. O que a gente faz agora? Ah, eu preciso de mais, mano. Então, eu vou dar uma dormida. E na hora que a gente voltar, esse cara vai estar aqui com os componentes de novo. Ó, ele tá lá. Olha aí. Tá aqui de novo, velho. Digamos que é um farm infinito de Lingote de Dimerito e de Optima Mater. Ó lá. Vamos fazer uma terceira vez. São itens caros, tá? Mas se estiver precisando de dinheiro, a gente tem muitos vídeos aqui mostrando como você consegue isso rapidão. Principalmente se você tiver PC, você consegue uma quantidade do jeito que eu tenho ali, ó. Absurda, tá? O vídeo tá passando aqui em cima no cardzinho. Ó. Meditei de novo. Ele tá lá. Vamos lá. Tá lá de novo. Cara, é infinito. Tô comprando. Ó. Optima de novo. Comprei. Tô lotado. Lotado. Agora, o que a gente pode fazer? Quer dizer, ó. Se a gente vir aqui, ó. Itens de criação. Componentes de fabricação. Olha só. Quer ver, ó. Ó. Cadê? Cadê as placas? Cadê? 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 Ó. Tá aqui. Tá vendo, ó. Aqui está a placa de Dimerito com trocentos lingotes de Dimerito, velho. Aí é só você ir, né? Nos ferreiros pra poder forjar a placa em si. E aí você tá suave, cara. Você tá suave pra poder fazer quantas armaduras você quiser que vão exigir de você esse item em específico, tá bom? Galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer dúvida, obviamente, vocês podem colocar aqui na descrição, tá? Mas tá funcionando esse farm infinito de lingotes de Dimerito pra fazer as placas como também de Optima Mater, tá bom? Um beijo no seu coração. Sucesso. Até a próxima. Viva pra detonar. Viva pra detonar.